Música Tentou a devolução, Dani antecipou, vai bater pro gol, boa defesa, voltou na ádia! Gol! Gol! Do futsal feminino Margarida, a Nádia marca o décimo nono dela na competição, golaço! Aproveitando o rebote, tá aí no detalhe pra você a jogada, a roubada de bola foi da Dani, a Gabriele conseguiu a defesa, mas ela sobrou na Nádia, que fuzilou na gaveta, Gustavo! É, com a Nádia não tem perdão, sobrou pra ela, é caixa Douglas, boa jogada também da Dani ali, que roubou a bola, a Gabi deu o rebote, mas na sequência a artilheira tava lá, colocou na rede, Margarida sai na frente 1x0! Rouba dela, Eliana, olha a boa jogada do Margarida, vai pintar o segundo gol, bateu pro gol! Gol! De Margarida! Eliana marca o segundo de Margarida no jogo, jogadaça, contra-ataque mortal da Eliana, roubou a bola, foi individual, bateu na saída da Gabriele, que nada pôde fazer, amplia vantagem em Margarida, Gustavo! É, a melhor jogadora nesse início de partida, a Eliana, roubou a bola da Kemele, aqui na metade da quadra, avançou sozinha, com calma, com frieza, tocou na saída da Gabi, amplia a Margarida 2x0! Porte da Eliana, breia a Nádia na cobertura, a Nath chega, rouba dela, a Nádia vai marcar o gol, rolou pra Eliana, fuzilou pro gol! Gol! De Margarida, Eliana de novo, manda a bola pro fundo da rede! Aí o detalhe da jogada pra você, a roubada foi da Nádia, ela rolou na boa, Eliana chegou fuzilando, não deu pra Gabriele! 3x0 no placar, Gustavo! É muito forte fisicamente a Nádia, Douglas, ganhou no jogo de corpo da Nath aqui, na esquerda, a defesa do Firmeza parou na jogada, não foi fominha artilheira, deixou na boa pra Eliana tocar de primeira, tá na rede 3x0, Margarida! Tem lateral, Firmeza FC! Fala pra Fátima, bateu! Gol! Do Firmeza FC! Fátima, desconta no placar lateral, cobrado, tava livre a Fátima, deram espaço, tá aí no detalhe pra você a cobrança, a Fátima fuzilou, não deu pra Jayane, desconta, Gustavo! É, na realidade foi a Kelly, Douglas, a camisa 10, que pegou firme na bola ali, não deu pra Jayane, encosta aí, diminui no placar o time do Firmeza, pra tentar voltar pro jogo aí, 3x0, Margarida! Marcada de perto, consegue passar, fuzilou, tocou na trave, arbitragem, confirmou o gol, Gustavo! É, gol pra Margarida, Douglas, grande jogada da Dani, a Gabi tentou a defesa, ela tocou na trave, na sequência aqui, eu não consigo ter a certeza se foi ou não, mas o Jayane estava na linha da bola, confirma ali que a Gabi defendeu, ela dentro já da meta, 4x1, Margarida! Pra fazer o Natal de alguma criança feliz, olha a batida da Dani! Gol de Margarida, Dani! Boa jogada, chegou fuzilando, tá aí no detalhe o passe, foi na individual, ganhou da marcação, fuzilou a direita, da Tainá, que nada pôde fazer, tá na frente, amplia, 5x1, Gustavo! É, pra decretar a classificação pra final, né Douglas? Mais uma boa jogada individual ali da Dani, chutou forte no canto direito, não deu pra Tainá, 5x1, virou goleada para o jogo aqui, o time do Firmeza! Se crede, gente que coopera, cresce! Malbec, sua madeira ecológica para cercas e construção! Copagril, agindo no presente e com os olhos do futuro! C3 Assessoria Contábil, Labor de Tintas, Ponto Certo Ferramentas, Forpagel Materiais de Construção, Coresu Tintas, Disque Shop do Verde, Invista Consórcios, Domus Telecom! C3 Assessoria Contábil, Labor de Tintas, Disque Shop do Verde, Invista Consórcios, Domus Telecom!